Ah, moleque, ó, vai cantar aqui, ah, moleque Vai cantar, ah, moleque? Você vai cantar, a gente ouve Não, canta aí, pô, como é que é essa? Ah, moleque, ah, moleque Aqui, ó, vou começar Não é brincadeira, amor É sério, tá na cara Quando eu sinto teu calor Desperta tanta tara Estou na terra, estou no céu Rumo ao infinito O que rola entre nós dois, paixão Não há nada mais bonito, não Esse teu jeitinho de amor a toda hora Não faz mal Esse teu carinho de encher a minha bola Fico todo derretido, amor Em ouvir você falar Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você vem nesse mundo pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Você um dia desse com certeza vai me enlouquecer Aulas, Dudu, aulas Agradece aí o amigo aqui do violão, agradece O cara do violão aqui, não O Alan, o Alan É uma, a lama O cara é uma malanda A lama A lama A lama Obrigado